Eita Deus! Vamos falar com Deus, vamos orar, povo santo! Senhor nosso Deus, nosso Pai, a nossa oração agora, Deus, é somente para dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Paizinho querido, Deus amado, pela Tua mão estendida, pelo Teu olhar misericordioso. Senhor, nós agradecemos, Pai, porque grande é o Teu poder. Senhor, pedimos a Tua bênção, Pai, para este culto no ar. Que o Senhor estenda a Tua mão santa e poderosa sobre a vida de cada irmão, cada irmã, que está conosco agora. Oh, Paizinho, abençoa, meu Deus. Abençoa Teus filhinhos, Tuas filhinhas, Senhor. Os que estão conosco conectados agora ao vivo, os que vão chegar e os que assistirão em outros dias, em outros horários. Que sejam abençoados pelo Teu poder e pelo Teu amor. Pai, abençoa os dizimistas, os ofertantes da Tua obra. Teus filhos e filhas que com amor no coração sustentam a Tua obra. Sustento a construção da casa do Pai. Abençoa os que têm propósitos com a casa do Pai. Realiza o que estão pedindo para que saibam que esta obra é Tua. É uma obra do Teu coração, Deus. Abençoa os que desejam ajudar e que estão sem condições. Senhor, abre as portas e abençoa Teus filhos e filhas. Que este culto no lar seja bálsamo, refrigério. Que seja mensageiro da Tua palavra. É o que nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, povo de Deus. Quem foi que nasceu para vencer aí? Quem foi que nasceu para vencer? Diga, eu? O Glória. Eita, Glória. Cadê os vencedores em Cristo? Jesus. Eita, Jesus bom. Alessandra, querida Cristiane. Talquei aí, gente. Eita, bem. É tempo de vencer. Deus te abençoe em Cristo, querida Luciana Matiz. Clanice Valsas, Jaqueline, Zânia Monique. É tempo de vencer. Receba aí neste dia, nesta manhã. Renovo. Receba força. Receba vigor. Seja renovado no teu coração. A alegria da salvação. Vai dando glória. Vai exaltando o nome do Senhor. Seja nesta hora em nome de Jesus. Levantado pelo poder que há no nome de Jesus. O crente deve estar de bem com a vida, meditar. Vendo um sorriso sempre, sempre a compartilhar. Compartilha teu sorriso, crente. Compartilhe o futuro lá. Manda para todo mundo. Coloca no teu Face, nos seus grupos de WhatsApp. Diga o povo, vamos adorar o nome de Jesus. Porque enquanto nós estamos adorando, Jesus está trabalhando. É tempo de vencer. Eita, glória. É tempo de amar. É tempo. É tempo do Espírito Santo. Pois é, amados e queridos do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje é a posse do Pastor Alain. A Igreja de Açú em Nova Esperança. Vai uma grande caravana. Vai ônibus, vai carros, vai vans. Para a cidade de Açú, para empossar o Pastor Alain. Olá, Pastor da Pão da Vida da cidade de Açú. Juntamente com a presença do Pastor Marco Barbosa e da Pastora Mérsia. Que vai estar conosco lá em Poçano. O Pastor Alain e sua esposa. Eita, glória. Hoje, Deus marcou o encontro contigo. Aqui, nas ondas sonoras da sua rádio e TV Pão da Vida. Encontro da alegria. Viva, viva. Viva a sua vida presente. Louve, louve, louve. Louve aquele que encontrou contigo. Jesus conta com você, crente. Vamos juntos celebrar. Aquele que nos deu a oportunidade. Estamos juntos no encontro da alegria. Alô, Francisco Maciel. Não importa quem tu és. Venha com a minha família. Um beijo do Pastor Chico Chagas para todas as ovelhinhas que Deus nos deu para tomar de conta. Um beijo no coração dos irmãos, das irmãs, das ovelhinhas, dos poderes de Deus. Ovelhinhas que moram aqui no meu coração. Amo vocês. Amo, 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 oro, clamo, peço. A Jesus para abençoar todas as ovelhinhas da Pão da Vida. As de perto e as que são ovelhinhas à distância. Deus abençoe a sua vida. Ainda recebo o meu abraço carinhoso, cheio da presença de Deus e do Espírito Santo. Abraço as nossas moderadoras queridas que estão conosco. Nosso amado irmão Paulo Almeida, moderando direto de Lisboa, em Portugal. Moderando direto de Montreal, no Canadá, está Simone Santos. De Londres, de Londres, Francisca Simons. Alô, Idelci Rodrigues. Yolanda Morgado, Fátima Ramos, Rui, Eduardo, Michael, Irmão Florico. A todos os irmãos de Londres, Deus abençoe vocês. Está moderando direto da Suíça, a Graça Aminamaria. Moderando direto de São Paulo, capital. Está desde a costa e a missionária Ana Paula Chaveirinho. Moderando direto de São Paulo, Andréia Tucci. Direto de Nice, na França. A missionária Lígia Nóbrega. Envolva-se missionária Adriana Santos. Moderando direto de Brasília. E direto da capital da Holândia, Misterdã. A Malu, Eita Deus, filheta do Ceará. Vivendo show, a Dignia Alna Lourença também está na moderação hoje. Deus, Deus lindo. Oi, Juliana Macedo, Inês Lima. Deus te abençoe Maria Lúcia, Maria Marcinha, Solange Soares. Vovacinho. Ah, Jesus. A Malu, Gêne Valença, Eva Torres. Olha o Lalazinho de Jesus. Deus marcou esse encontro contigo. Olá, Juliana Macedo, Juliana Brandão, Maria Silva, pastora Zé Cristina, Amparo Carvalho, pastora Marcos Liberato lá em Brasília. Solange Soares, Paula Regina, Gianni Valença, Erickinha Boge, João Carlos Prós, todo o povo de Deus. No encontro da alegria. Oi, Cátia Mônica, Noura Félix, Eva Torres, E o encontro da alegria. E o encontro da alegria. E o encontro da alegria. Porque a misericórdia de Deus é algo inexplicável, né? O amor de Deus é algo tremendo. Olha, quando nós temos uma pessoa, qualquer pessoa, que a gente sabe que é amada por essa pessoa, isso é algo que mexe conosco, isso é algo que traz ao nosso coração uma alegria muito grande, não é verdade? O seu esposo, o seu namorado, sua amiga, né? Outro dia eu cheguei perto de uma irmã da nossa igreja aqui em Mossoró. E eu observei que durante o culto ela estava meio tristinha. Eu fico lá em cima no púlpito, então tenho uma visão panorâmica da igreja. E percebi ela muito caladinha, muito tristinha. Vi os irmãos dando glória, levantando as mãos e ela ali assim. E quando eu percebi aquela situação, essa irmã é uma irmã que está conosco desde o princípio da igreja, uma irmã muito querida, que sempre esteve presente na igreja. E quando terminou o culto, eu desci ligeiro e fui atrás dela. Geralmente quando terminam os cultos, quase todas as vezes, quando eu desço já tem várias pessoas esperando para conversar comigo. Mas nesse dia eu disse, espera um pouquinho aqui, espera um pouquinho, deixei o pessoal esperando e fui lá para fora porque eu tinha que pegar ela antes dela sair, antes dela ir embora. E quando eu cheguei, a irmã estava já saindo daquela calçadinha da igreja, pegando o estacionamento para ir embora e eu falei, irmã, falei o nome dela. E ela olhou para mim, oi pastor. E eu cheguei e falei, eu vim correndo só para te dizer uma coisa. Para dizer o quanto você é importante para essa igreja. Ela abriu logo um sorriso. De como eu fico feliz de você vir para o culto e você está no culto. Você é minha ovelhinha. É minha irmãzinha, alguém que eu amo muito. Eu quero dizer que eu me sinto muito bem com a sua presença. E ela encheu os olhos de lágrimas. E eu disse, posso lhe dar um abraço? Ela, claro, abracei ela. Foi aquele abraço bem afetuoso. Enquanto eu abraçava ela, eu disse, se eu que sou o seu pastor terreno, amo você. Imagine o seu pastor. Celestial. E ela estava banhada em lágrimas. E quando a gente olhou um para o outro, ela disse, como eu precisava ouvir isso hoje, pastor. Disse com um sorriso nos lábios e enxugando as lágrimas. E depois eu mandei uma mensagem para o WhatsApp dela. Gravei um áudio, uma oração. E eu vi o quanto é importante a palavra. Eu te amo. Eu me sinto bem com a sua presença. Eu sou feliz por ter você na minha vida. Ah, meus irmãos, como isso faz uma diferença grande. Porque a sensibilidade que nós, seres humanos, temos, ela é uma sensibilidade de Deus. Deus, Ele não é carne, Ele é Espírito. E o Espírito, no mundo espiritual, a sensibilidade, é milhares de vezes maior do que no mundo carnal. Uma mão no ombro. Isso tem, pastor, um significado tão grande. Quando você for falar com a pessoa, coloque a mão no ombro dela. Se você for mulher, porque um homem não pode fazer isso, que as pessoas podem interpretar mal, coloque a mão no rosto. Coloque a mãozinha no rosto dela. E diga para ela que você ama ela. Esse gesto de amor e de carinho pode evitar suicídio, pode evitar depressão. Porque a depressão, ela precisa de um gatilho para ser disparada. Às vezes as pessoas estão vivendo uma angústia grande no coração. Elas estão precisando apenas de alguma coisa que a desgoste mais para que seja disparada a depressão. Mas uma palavra de carinho vai desarmar aquela bomba da depressão que iria explodir dentro da pessoa. Uma palavra de amor. Uma palavra de carinho. Quando você diz para uma pessoa, e isso é dito com sinceridade, que você a ama, que você a admira, você muda uma história. Muita gente, talvez seja a maioria, tem dificuldade de expressar os seus sentimentos. Irmãos, nós somos crentes. Nós somos filhos e filhas de Deus. Como é que nós somos filhos e filhas de um Deus, que a palavra de Deus diz que Deus é amor? E Deus fez uma declaração de amor para mim, para todos nós, de uma maneira assim que não tinha como nos chamar a atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus na cruz foi a demonstração de amor de Deus. Então nós somos a imagem e a semelhança dele, somos filhos e filhas dele, e temos que ter coragem para expressar o nosso amor, quebrar esse tabu. Não é vergonhoso, é lindo, é maravilhoso você dizer que ama. Você quer ver? Experimente hoje fazer uma listinha. Eu vou fazer um desafio. Vou fazer um desafio para ser respondido amanhã. Esse desafio é para hoje, viu pastora? Amém. É um desafio para hoje. Qual é o desafio? O desafio hoje é você fazer uma listinha. Você pegar uma caneta e anotar o nome de no mínimo 10 pessoas que fazem parte da sua vida, da sua igreja, da sua família. Se você ainda tem pai e mãe, comece por eles. Comece por eles. Porque se não fossem eles, você não estaria aqui. Pastor, e essa listinha é para você mandar uma mensagem para cada uma deles. É uma mensagem de áudio para o WhatsApp. Mas meu pai não tem um WhatsApp, então dê um jeito, ligue para ele, ligue para sua mãe se ela não tem um WhatsApp. Mas se ele estiver, diga gravando. Diga gravando, sabe por quê? Porque eles vão ouvir várias vezes. Eles vão ouvir várias vezes. Aproveite para fazer hoje o que Deus fez por mim e por você, que foi declarar o amor dele de uma maneira tão extravagante. Ah, Deus é um exagerado. Deus é. Deus é um amor exagerado. Deus é um amor extravagante. Deus é um amor imensurável. Mandar o filho dele para a cruz. Passar por tudo que ele passou. Só para dizer, eu te amo. Eu quero você perto de mim. É um amor exagerado. Hoje você vai exagerar o seu amor. Mas exagera mesmo. Mesmo que você seja tímido, tímida, rasgue o seu coração hoje e esqueça a timidez. E aí você vai fazer assim, você vai pegar o celular. Vamos dizer que eu vou falar para a Ângela, minha filha, que é para a minha mulher, eu já digo que amo ela todo dia, toda hora, todo instante. Pois é, você dizia para mim também. Eu gravo para a Ângela. Eu boto assim, vou botar aqui, pastora Ângela. Isso é uma missão grande. Tem que ser para 12 filhos todo dia se eu ligar. Trabalhando. Está aqui, olha. Estou no WhatsApp dela, está vendo? É conversa não. Vou dizer como é que você vai fazer. Conselho pastoral. Vou botar para gravar, porque vai ficar gravado. Vou fazer ela, vai ouvir aqui ao vivo, mas vai ficar gravado. Eu vou ouvir três vezes mais tarde. Eu vou dizer assim. Meia puguinha. Deixa de coração falar. Talvez eu nunca tenha dito o quanto você é importante para mim. Que você é um presente de Deus. Que eu te amo. E que sou feliz por ter você na minha vida. Naquele dia que você chegou, eu pulei aquele muro. Porque queria ver teus olhinhos. E hoje ter você comigo. Trabalhando para Jesus é algo extraordinário. Eu vejo como Deus foi misericordioso. De me dar uma filha tão maravilhosa. De trazer essa filha para junto comigo fazer a obra dele e amar a ele tanto quanto amo ou mais do que eu. Sabe, filha. Às vezes a gente não olha nos olhos um do outro para dizer que nos amamos. Mas hoje eu queria dizer que te amo. E que sou feliz. Muito feliz com você. E hoje nas minhas orações eu peço a Deus que Abençoe você, seu esposo, seus filhinhos. E que Deus dê como recompensa por todo o amor que você tem por mim. Um ministério abençoado. Muita alegria, muita saúde. Que o Senhor realize os sonhos do seu coração. Eu te amo. Amém. Basta essas palavras. Para fazer a diferença. A pastora Anja não está pensando em desistir da vida graças a Deus. Mas talvez você encontre alguém que esteja. Talvez você encontre alguém que esteja Pensando que não é amado. Mas quando receber esse áudio vai dizer Eu não sabia Que era tão amado ou tão amada. Talvez a sua mãe, a sua esposa, seus filhos Seus amigos, aquele amigo que você não vê há muito tempo Aquela amiga que você não vê há muito tempo Esteja precisando ouvir a sua voz dizendo Eu te amo e sinto sua falta. Eu te amo e sou feliz com a sua presença. Eu te amo e agradeço pela sua amizade. Talvez essa declaração de amor Deva ser acompanhada de Me perdoe pelas vezes que eu feri ou magoei o seu coração. Talvez essa Essa declaração de amor tenha que ser acompanhada por isso Porque a declaração de amor de Jesus Cristo Ela foi acompanhada Ela foi acompanhada por uma cruz E nessa cruz O Filho de Deus estava crucificado A cruz do Calvário não é Ela não é Uma visão horrenda Não é Ela é uma visão belíssima Quando eu olho para a cruz Eu vejo o amor de Deus Expresso na crucificação de Jesus Dizendo para mim, para todos nós Eu amo vocês E esse amor que eu tenho para vocês É um amor sem limites É um amor que extravasou Todos os parâmetros e limites do mundo Aí o desafio é para você fazer isso hoje Você é pão da vida? A distância? Muito bem Faça isso hoje No mínimo para 10 pessoas E amanhã eu quero vocês na live Dizendo qual foi o resultado Se alguém mandar um áudio para você Mande ele para mim Vou colocar aqui meu número de telefone O meu telefone Vou colocar aqui 84 9 98 41 94 05 Esse é o telefone pessoal do pastor Sabe para que eu estou colocando? Porque amanhã o calceta não funciona Eu quero amanhã Mostrar no culto do lar Algumas reações A mensagem, a declaração de amor que você fez Para quem você ama Você vai mandar para mim Eu vou colocar no ar amanhã Com lágrimas, sem lágrimas Eu quero colocar no ar amanhã Sabe por quê? Porque amanhã é o dia Da gente rasgar o coração E hoje é o dia de declarar o amor Topa? Quem topa? Quem topa diga aí o topo Eu vou fazer isso Estou na fila hein gente Estou inscrita E amanhã nós vamos Vamos mostrar no programa Vocês vão mandar para esse telefone aqui Para esse Telefone do pastor Que é para vocês Eu poder passar amanhã Para as pessoas ouvirem Eu sei que vai ter lágrimas Vai ter choro Eu sei que vai ter muita coisa Vai ser um culto no lar Muito emocionante E você vai ver O quanto é importante dizer Eu te amo Jesus Cristo disse na cruz Eu te amo E ele disse mais Eu te perdoo Pastora Eu topo Aí eu vou fazer agora A parte de quem recebeu a mensagem Talvez quem receba a sua mensagem E a sua inspiração virá Através do amor de Deus Porque assim o Senhor me revela Que vai ter pessoas que vai mandar mensagem Só dizendo assim Me perdoa A gente está afastado por uma besteira Sabe E quem receber sua mensagem Talvez fique assim tipo eu Sabe Com aquele choro na garganta E você querendo segurar Mas ao final ela não vai resistir E aí Muitas pessoas vão reagir Como eu vou reagir agora E você vai receber de alguém Que talvez você nem Espere a mensagem De retorno Da sua atitude de amor Pai É bem verdade Nem todos os dias o Senhor me diz que me ama Mas eu sei O Senhor me ama muito Não tenho nenhuma dúvida disso Aleluia E sabe Essa recíproca Realmente ela é verdadeira Porque Deus sabe da minha alegria De estar do seu lado Fazendo a obra de Deus E isso já vem de muito tempo De estarmos lado a lado Trabalhando juntos Sem dúvida que lá atrás Havia um propósito do Senhor Para essa união também na obra Bem O Senhor já contou muitas vezes Essa história De que pulou o muro Para me ver quando eu nasci E confesso E confesso que tiro muita onda Com meus irmãos Que eu digo Pelo menos comigo Ele foi o único Para pular o muro Foi só comigo Bom Eu sei que com tantos filhos Deve ser bem difícil Dar muita atenção E sei também Que o Senhor ama muito Todos os filhos No entanto Não me sinto Menos amada Sei que cada filho Se sente tão amado Quanto eu Bom O Senhor nem sabe E nem eu vou dizer Mas um dia O céu vai te revelar De coisas que eu abri mão Por você De realizações que eu quis Para alegrar o seu coração Nem era a minha vontade Por outro lado O Senhor me impulsionou A fazer muitas coisas Eu consegui A sua presença real Até quando o Senhor Está ausente E sempre que eu Penso em Deus Eu faço uma análise Do nosso relacionamento E nessa analogia Eu consigo entender O que é paternidade Eu sei que vai chegar Um tempo Que talvez eu nem esteja Tanto perto Como uma puguinha Que Deus vai me direcionar Para viver Coisas novas E já pedi a Deus Que vai nos preparando Porque eu sei que vai ser Muito difícil Mas mesmo assim Eu vou estar muito perto E o Senhor de mim Sabe pai Eu não sei exatamente O que dizer Para que o Senhor saiba Quanto, quanto, quanto Eu sou feliz Por ter você Oh glória a Deus Obrigado Quanto, quanto, quanto Eu me sinto protegida Com o Seu amor E o quanto, quanto O Senhor me ensina Quando eu oro Eu digo Senhor Me dá a força Que o Senhor dá Pai Para me fazer a obra Me ensina Me ensina a perdoar Como o Senhor Ensinou a ele Me ensina a amar A Tua obra Com tanto zelo Como ele tem De uma coisa Eu tenho certeza Se um dia O Senhor se perguntou O que eu vou deixar Para os meus filhos O Seu legado É lindo E todos os Seus filhos Irão segui-lo Como eu falo demais Eu vou parar por aqui Encerro dizendo Te amo muito pai O amor é o maior sentimento O amor navega procurando corações O amor é um dom divino O amor tudo sofre, crê e suporta O amor é paciente O amor sabe esperar O amor não faz o mal O amor une os corações A menina disse Era o anjo Como o seu dedo está sensível Seu dedo Seu dedo Seu dedo Seu dedo A irmã se abrogou Como o seu dedo está sensível Seu dedo Seu dedo O barANGA É só um dos mudos Aquele que tem O amor E é um excelente Mas eba É sugerente Esse amor O meu Jesus É o meu alors Eu quero ter a minha vida Ao meu mar Ele se transformou o amor a minha o reino do nosso senhor só o ea aquele que tem o amor você pode vir que é a minha o amor é o maior sentimento o amor navega procurando o coração Já ia dizer, pode sim, pode abraçar também, hein? Nem nada não! Me dá esse amor, ó meu Jesus, eu quero ter na minha vida O amor transforma vidas, deixe transformar a minha No reino do nosso Senhor, só entrará os reminos Lavado e comprado, no sangue de Jesus Me dá esse amor, ó meu Jesus, eu quero ter na minha vida O amor transforma vidas, deixe transformar a minha No reino do nosso Senhor, só entrará os reminos Aquele que tem o amor e é o escolhido O amor, a razão da vida Pois o centro do amor de tudo É o amor A Rádio Pão da Vida A Rádio da Família